Maria João Abreu continua internada no Hospital Garcia de Horta, em Almada, a lutar pela vida. A atriz de 57 anos, deu entrada nesta unidade hospitalar, a 30 de abril, tendo sido diagnosticada com dois aneurismas, um dos quais terá rompido, provocando um AVC hemorrágico. O rosto de ficção da SIC foi logo induzida em coma e, desde então, são muitos os amigos que vão partilhando mensagens de esperança e apoio. Nesta segunda-feira, 10 de maio, Joana Figueira, colega e amiga de Maria João Abreu há vários anos, partilhou uma fotografia das duas e referiu estar tranquila e confiante no final feliz desta história. A vida prega nos grandes sustos. Sei o que isso é. E também sei que são sempre lições mesmo que de forma não desejada. 30 anos de amizade dão para ter a certeza da força desta mulher e desde que soube que não tenho dúvidas de que vai sair visto vitoriosa, começou por escrever a atriz. Tem o melhor médico que podia ter encontrado e está a ser mimada pela família e amigos mais próximos de forma a que o nosso amor até a possa deixar agoniada, continuou. Para finalizar, Joana Figueira frisou que está cheia de saudades do carinho da amiga. Este abraço e estes beijinhos são do melhor que há. Minha coisa boa. Depois de Dulce Guimarães, outra amiga da atriz, ter dito que a artista viveria um dia decisivos, nesta segunda-feira, altura em que seria retirada do coma induzido, a atriz apresenta, segundo um jornal diário, ligeiras melhorias. Havia questões relacionadas com o coração e os pulmões que estavam a preocupar os médicos, e que nos últimos dias registaram uma evolução positiva, contou uma fonte ao Correio da Manhã. Apesar dos sinais positivos, o estado da atriz permanece delicado e o prognóstico reservado, já tendo sido submetida a mais do que uma intervenção cirúrgica. Os familiares foram, por isso, aconselhados a manter a cautela. É um dia de cada vez, uma hora de cada vez, afiançou a mesma fonte à referida publicação. Entretanto, os atores de Patrões Fora, Cicconda Ciccda, qual Maria João Abreu faz parte, retomaram as gravações após uma pausa. Nesta terça-feira, o uso de maio, Tiago Aldeia e Sofia Arruda partilharam imagens de bastidores nas suas páginas do Instagram.